A nossa dica da fábrica dos óculos hoje é um super presente para você, uma sugestão para o dia dos namorados. Já pensou em trocar com o seu marido ou seu namorado nesse dia tão bacana um óculos solar? Pois é, é um presente super bacana e que todo mundo ama, gente. Então eu separei aqui esses modelos que estão aqui, são os meus preferidos, incluindo um aviador que dá tanto para homens quanto para mulheres. E esses modelos aqui são masculinos, estes são femininos e se você comprar dois óculos solares, você ganha um desconto de 50% no de menor valor. No segundo óculos tem melhor? Não tem, né? Então um presente super bacana, super especial, com marcas muito boas, com preços muito bons e que podem ficar ainda melhor. Comprou dois óculos solares? O segundo você ganha 50% no segundo de menor valor. A fábrica dos óculos fica na Berlim, de encontro com a Nova York, a uma quadra da Benjamin Constant. E agora com serviço de delivery.